Bom, aqui pessoal, eu tava olhando aqui debaixo da caminhoneta, que ela esfriou aqui, tem um negócio meio estranho aqui, mas pode ser a água embarrada, tá pessoal? Isso aqui pode ser a água aí que embarrada, mas tem um cheiro estranho isso aí, tá? Bem estranho. Vamos ver depois, investigar de onde é que é isso aí. E parece que é meio olhoso, né? E caiu desse lado de cá do radiador. Ainda a gente não sabe o que que é. Tá? E aqui embaixo, não sei se vocês viram, caiu também um pinguinho de água rosa, que isso aqui é do arrefecimento. Tá pessoal? Não sei porquê, não tava acontecendo. Com a gente rodar, pode ter dado algum vazamentinho. A gente vai ter que investigar, pode ter sido algum caninho aí que afloxou, né? Ele tinha um vazamento aqui, a gente eliminou, tava pingando no chão, a rosa tinha ido da taquara, voltou, não deu mais problema. Aqui tá a nossa embriagem da viscosa, foi essa cordinha aqui que salvou nós. Carlos tinha dentro da caminhoneta dele. Tá pessoal? Olha aqui ó, pesada. Ó, pesada, tá vendo? Vamos girar ela aqui agora. Vamos ver se ela fica macia que nem o senhor lá disse. Pesada. Dá um monte de volta, tá? Aí ela vai ter que liberar. Ó, eu já tô sentindo que tá liberando. Hoje tá bem frio, né? Então, se a viscosa tem a ver com a temperatura. Olha aí ó pessoal, olha aí, já tá liberando ela. Ó, então aquele procedimento que o senhor fala na internet lá, não, não é conclusivo. Olha aí ó, viu como amoleceu aí ó, tá girando já. Bem maciozinho, se ficar girando aqui, vai ficar só no rolamento. Tá? Olha aí ó, olha só aí como já liberou, tá vendo? Então não é conclusivo aquele teste, que quando gira tá pesado e quando ela fica solta, ó. Tá vendo? Que a tendência é ficar solta assim, tá pessoal? É ficar solta assim. A tendência é essa aí, ficar solta. Pra não dar ruído, não dá nada, só a hora que chegar aí os 90, 95 graus aí, na ponta aí, ela fazer isso aí. Ah, Cristiano, mas tu tá sem o defletor. Não dá pessoal, tava muito quente aqui. Tá? Teria que funcionar. A gente vai trocar essa viscosa aqui, tá pessoal? Vamos pedir a garantia dela, vamos falar com a pessoa lá. E a gente vai testar outra nova. Se... Né? De repente, até por falta da... Da... Vou tentar providenciar isso aqui essa semana. Né? Providenciar isso aqui essa semana. Vamos ver o que que acontece. Aqui parece que tava vazando um pouquinho d'água, olha aí ó. Aqui tem um vazamentinho d'água, ó. Bem na... Na ponta aqui, ó. Tá? Vamos mexer nessa abraçadeira aqui também, ó. Pode ser que vazou lá embaixo. E pode ter vazado pra lá também, sabe? A água escorrega. Beleza? Só mostrar isso aí pra vocês. Bom, é isso aí pessoal. Bom, vamos ver aí. Tirar esses barulhos aí, né? E... Resolvendo as coisas que eu quero mostrar aqui pra vocês. Que eu acho que eu me esqueci de mostrar. Ó pessoal. Eles cortaram, ó. A informação. Eu acho que eu tinha mostrado pra vocês, né? A gente não tem a informação aqui, tá? Tá aqui a peça. Quero filmar ela aqui. Ela deu uma... Uma marcadinha só ali, tá pessoal? O dia que rodou o cordão, ó. A única coisa, ó. Tá novinha, novinha, novinha. Zero bala. Zero bala. Tá? Complicado, né? Bem complicado. Vou deixar aqui pra Rosa, segunda-feira. Dar conta do recado. Bom. Nós já vamos... Colocar hoje é domingo, tá pessoal? Ontem foi sábado. Ontem nós fizemos o passeio. Muito top. Tá? Então... Vamos montar aqui a hélice. E botar a bicha pra rodar. Então pessoal, eu quero passar mais uma... Mais uma... Questionar mais uma coisa aqui. De repente vocês... Era pra chupar daqui a água ali pra dentro, né? Mas eu tirei pra ficar certinho, tá pessoal? Fiz aqui. Botei no nível. Tá? Que tem uma setinha. Pra ficar parelhinho. Tá? Mangueira. Tá no nível ali agora, tá? O que eu tirei ali pra botar no nível aqui. Fechou o nível aqui também, tá? Então a água que tava aqui. Então não perdeu nada, né? Simplesmente ela passou pra lá. A tampa aqui, pessoal. Tem esse... Que quando chega a um... A 1.1 bar. Ele abre aqui. E a água, né? Como tá vedado aqui em cima. E veda lá embaixo. Ele abre o espaço. Pega o furinho. E a água vai pra lá. Isso aconteceu, tá pessoal? Porque encheu bastante aqui. Ficou quase botando pra fora. Quando eu parei lá. Tá? E depois ele sugou. Mas ele não sugou. O que ele botou pra cá. Ele não conseguiu puxar de volta. Mas a metade do que ele botou lá. Ele puxou de volta. Agora eu abri aqui, pessoal. Tava aparecendo os favos. Não vai dar pra ver que tá escuro lá. Agora dá pra ver o líquido lá. Tá? Eu tirei ali o excesso que tava ali. Fechou o nível aqui. Tá? Aqui, ó pessoal. Tem uma... Aqui puxando aqui, ó. Tá escuro aqui. Deixa eu ver se eu paro mais aqui assim. Ó. Aqui tem uma válvulazinha, ó. Tá vendo? Que ela abre aqui, ó. Tá? Quando der a depressão. Vai puxar aqui. Vai criar um vácuo aqui. E vai puxar a água lá do reservatório. Aqui pra dentro de volta, tá? É assim que funciona o sistema. Uma coisa que eu quero orientar vocês. Quando vocês for botar no nível água aqui. O nível não é cheio aqui, tá pessoal? O nível é mais ou menos aqui assim, ó. De água, tá pessoal? Ó. Tá? Só tampando as galerias do radiador ali. Tampou que você não enxerga mais ela. Tá no nível, tá pessoal? Porque se você encher até aqui. Ele vai botar lá. Porque expande, tá pessoal? Eu preciso de um espaço aberto aqui. Porque ele vai expandir, tá? E expandindo demais. Ele vai abrir essa válvula. E vai jogar água ali pra dentro. Tá? Eu já fui questionado várias vezes. Que o cara diz. Bah, eu boto a água aqui e baixa. Boto a água e tá baixando. Tá baixando a água. Eu digo. Tá, mas bota até aonde? Ah, eu boto até a boca em cima. E depois ela baixa até aonde? Ah, ela baixa mais ou menos até ali assim. E depois baixa mais? Não. Daí não baixa mais. Tá? Por que que ela não baixa mais? Porque ela botou pra lá. Água suficiente pra botar. Se você errar um pouquinho na medida do nível aqui. Tá pessoal? Ela vai botar pra lá. E vai ficar no nível certo. Tá? Não pode tá aparecendo ali, né? Beleza? Só pra vocês. Né? Ficar. Aqui. Essa tampa aqui, tá pessoal? Ela é do. Era isso que eu não queria. Ela é do. Do Civic, tá pessoal? Ela tá aí um pouquinho enjoada pra entrar aqui, tá pessoal? Aí. Tá? Ela é do Honda Civic, tá? Pega a mesma pressão e encaixa aqui. Ela tá um pouquinho ali porque tem uma rebarbinha ali, né? Como isso aqui não é pra ficar abrindo e fechando, tá? Nem é pra tá abrindo isso aqui na viagem, né? Eu não abri, tá pessoal? Então tá aí pessoal. Acho que tirei a dúvida, tá? Nunca enche até a boca, né? Deixa um golinho ali pra expandir depois quando estiver quente. E nunca abra isso aqui porque é perigo, tá? Não abrir, ó. Nunca abrir quando quente. O líquido quente do radiador pode causar queimaduras. Eu já fui queimado, tá pessoal? Então tá aí pessoal. Tá revisada essa parte aí. Agora a gente vai testar ela aí de novo, né? Não precisa nem testar, né? Foi testada já. Subiu uns morrão lá assim que... De tirar o fôlego que nem diz outro. Quase tive que reduzir a caminhoneta pra subir. Imagina, né? E ficou com o cordãozinho ali, ficou bala. Bom dia, bom dia pessoal. Continuando aqui na beiçuda, né? Na tracker aqui. Vamos ver se nós apaguamos a luz da injeção dela, tá pessoal? Que tá me incomodando bastante. O ex-dono dela, o... O Jones, tá pessoal? Ele comprou a peça pra trocar da caminhoneta. Que foi essa aqui, ó. Aí eu fui colocar. E não era ela, tá pessoal? Não era essa peça aqui. A peça é essa aqui, ó. Tá? Então eu encomendei ela. Tá? E eu até tava conversando com a Rosa. Acho que a gente vai encomendar mais um. Porque daí a gente vai ter esse casalzinho aqui, ó. Tá? Uma hora uma tracker RF. Que nem essa aqui. Ou essa aqui. Ou aquela ali. Essas três aqui são RF. Que a gente tá resolvendo problemas. Essa prata aqui. Não é ouro, tá? Mas é uma prata. É minha essa aqui, tá? Nossa, vamos dizer assim. Minha da Rosa. A Rosa anda mais, eu acho que... Vai andar mais com ela que eu. E... E aí tem de cliente. Lá tem outra tracker lá que é... Que é uma RHZ. E a gente vem dando essas manutenção aí. Nas caminhonetas, tá? E aqui, pessoal. Pra mim, a caminhoneta. Eu consegui também o sensor da temperatura original, tá, pessoal? Isso aqui eu tinha falado pro Jones na época. Que a gente tinha que conseguir isso aqui. Porque ela tá... Ela tem um sensor aqui. Olha. E tá... E tá com uma gambiarra aqui de fio. Tá? Que isso aqui já parou de marcar lá. O ponteiro já ficou bem doido lá. Por causa desses fios aqui. Esse sensor aqui, a gente pegou o código. O código dele. E ele... E ele bateu da S10. Tá? O sensor da S10. Eles botaram aqui. Então, isso aqui tá errado, tá, pessoal? Não pode... O pessoal aí da manutenção, eles não querem nem saber. Simplesmente, eles... Dá certa rosca. Rosqueou ali. Corta o coisa ali. Enfia dois fios. E seus problemas acabaram. Mas não é bem assim, tá, pessoal? Então, a gente vai conseguir botar o conector de volta. Original. Dela. Que eu gostei aqui que... Esse fornecedor aqui já manda o sensor com o conector, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Se eu conseguir abrir com a mão... Só um pouquinho aqui. Eu vou chacoalhar vocês. Vocês vão ficar meio banzo da cabeça. Porque eu vou... Ah, mas... Nem com as duas mãos aqui... Aí. Tá? Vou tirar de dentro o pacote. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí... Aqui caiu a roela aqui. Tá? Sensor. O verdinho. Igual o original. Tá, pessoal? Da tracker. Um relinho. E o conector, tá, pessoal? E o conector novo. Beleza? Isso aqui eu acho que também... A Rosa vai encomendar. Mais um desse aqui. Pra gente ter... A pronta entrega aqui na oficina. Beleza? Aí já fica pra vocês aí, né? A gente vai encomendar. Custa chegar, tá, pessoal? A gente tá fazendo experiência. Isso aí vem de fora do país. Não é aqui do Brasil. A gente tá importando isso aqui. Porque não acha, pessoal. Vocês podem botar aí... Essa... Essa bombinha no mercado livre aí. Não tem pra vender. Tá, pessoal? Não tem pra vender. Não acha. Essa... Esse selenóide. É um selenóide, tá, pessoal? Uma válvula selenóide. Todas duas aqui. Tá? E... E aqui... Também não tem, tá, pessoal? Isso aqui você não acha. Ah, da besta é igual? Não, não é igual, tá, pessoal? Não é igual porque ela não... Ela não tem a bomba semi-eletrônica. Então, pra funcionar corretamente, tem que ser a mesma peça. Tá, pessoal? Com o mesmo engate. Tem que dar certo, né? Então, tá aí, pessoal. Vamos arrancar o velho. O velho tá lá sim. Vamos ver se vocês... Não vai dar pra enxergar. Bem ali assim, tá? Essa... Tá vendo aqui o freio. Intercooler. Parte da caminhoneta aí, tá vendo? Então, você encontra lá dentro. Essa selenóide aí. Certo? Bom, eu vou tirar a velha ali de novo. Que eu já tirei umas 300 vezes. Vamos ver se essa vez eu consigo tirar ela sem tirar o suporte todo, né? Que eu já tô pegando a manha de tirar ela sem tirar o suporte todo. Fica mais fácil, né? É só abrir um pouquinho essa parte aqui, ó. Ela tem o dentinho ali. Ela escorrega pra cá, ó. Beleza? Vamos ver se nós conseguimos fazer sem tirar lá. Se tirar, depois é só plugar. Plugar aqui os dois caminhos. Fica barbado. 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 O que é isso?